E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje aí é o tão esperado vídeo de dicas de movimentação dentro do Cold War Quem acompanha minhas lives principalmente, tava bem ansioso pra esse vídeo sair Ele demorou um pouco, mas é porque eu não queria deixar nada de fora dele Então revisei os roteiros, fiz tudo pra deixar tudo dentro desse vídeo aí pra tá ajudando vocês na melhor forma Mas pode ter certeza que esse vídeo vai ajudar aí muito Quem tá tendo alguns problemas aí com movimentação dentro desse jogo, cara Então, primeiramente, se você for novo, eu queria pedir pra você se inscrever aí no canal Se você curte o Cold Multiplayer, eu tenho certeza que vai curtir o canal Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada do conteúdo diário de vídeos e lives aqui E é claro, bora deixar o like, cara Esse vídeo aí foi muito esperado, então eu quero todo mundo deixando o like E cara, se esse vídeo bater 350 likes, eu vou trazer ali o vídeo de dicas específicas em cada mapa Então, mestrando melhores rotas em cada mapa, melhores lugares pra pegar bastante kill, respaw de cada mapa Então, cara, se vocês curtirem e deixarem aí 350 likes, eu vou ter certeza que vocês gostaram E ajudou vocês e vou tá trazendo ali um vídeo específico em cada mapa Então todo mundo deixa o likezão aí e bora lá pras dicas da movimentação, cara Então a primeira coisa que você precisa ter ali, se você quer ter uma boa movimentação É um esquema de botões que facilite isso, cara Então, eu vou tá mostrando aqui o meu, né É claro, esse vídeo aqui, ele é específico pra quem joga no controle Eu sou o controlão, então esse vídeo é pra ajudar aí a galera do controlão E a primeira coisa que você precisa tá mudando aqui É botar um esquema de botões que você vai conseguir movimentar e manter a mira no adversário Então, eu uso o tático, mas eu tenho um controle personalizado Aquele controle pro com os pedals, né Então, eu dou o jump num pedal, dou o slide no analógico E dou murro ou dou a facada, finalizo o cara no outro pedal Então, eu consigo fazer esses três movimentos ali, mantendo a precisão E realmente, o controle personalizado, ele serve pra isso, cara Tá ajudando você a ter uma movimentação melhor, de maneira mais fácil dentro do jogo, cara Então, o meu é assim, eu tenho Mas, cara, é caro um controle personalizado, eu tenho certeza Então, cara, se você não tem dinheiro pra comprar um controle personalizado Não fique triste, porque com certeza tem algumas formas aqui dentro do jogo De você tá meio que emulando ali o controle personalizado O primeiro é tá mandando um comando ali pra tá dando no analógico Então, por exemplo, o tático ali, mesmo com controle personalizado Eu gosto de tá slide dando no analógico Então, é uma boa forma de tá emulando um pedal Então, você pode tá botando o tático Ou botando o seguir e mover pra dar jump no analógico Que você vai tá facilitando ali esses movimentos E mantendo a mira no adversário O ruim é que se você botar um desse, você só vai conseguir fazer o movimento Mas, tem um botão aqui, um esquema de botões que ajuda muito E que serve muito como um controle personalizado Que é o soltador tático Ele é meio difícil de se acostumar, por exemplo, eu não consegui Mas, ele é muito bom, porque ele tem a mesma função Então, você dá jump no L1, slide e drop ali no analógico Então, você consegue fazer esses dois movimentos ali E manter ali o seu dedo no analógico Movimentando a mira e tudo mais Então, ele serve muito pra tá emulando Perfeitamente um controle personalizado ali É claro que vai demorar um pouco pra se acostumar Mas, se você não tem condição de ficar comprando um controle personalizado Acredito que essa seja a melhor forma Tem uma outra também que é um pouco mais difícil E eu vou tá deixando aí no primeiro link da descrição Um cara demonstrando como se joga dessa maneira Que é jogar a claw Que é um jeito de segurar o controle diferente ali É que você consegue tá mantendo os seus dedos todos em cima dos botões ali No analógico, tudo ao mesmo tempo Tem que ter uma coordenação motora insana E eu vou tá deixando o link ali na descrição Demonstrando tudo Porque eu, sinceramente, não consegui fazer isso de jeito nenhum Mas também é uma forma muito boa, cara E depois que vocês tem ali O melhor esquema de botões pra tá facilitando tudo isso Bora lá pras discas específicas de movimentação E a principal delas é ter uma leitura melhor de minimapa Cara, isso daí é o principal erro que muita gente que tá começando no COD comete Então eles não usam tanto minimapa Às vezes nem olham pra ele E, cara, isso daí é o que os jogadores experientes mais fazem, cara O minimapa é a principal informação que tem ali no seu HUD Pra você ter uma movimentação melhor E se você tem uma leitura dele Você consegue sempre tá sabendo das onde os inimigos estão vindo Onde eles estão nascendo e tudo mais, cara E eu vou tá explicando aqui basicamente como ele funciona É bem simples, galera Você só tem que ter um pouco mais de velocidade nessa leitura E tá sempre olhando pro minimapa, cara Principalmente pra galera que é mais iniciante Então, bora lá Pra você saber onde o respawn inimigo tá É claro, se você não tiver com o Versace ali Você não vai tá vendo Mas isso não quer dizer que você não sabe, cara E como é que os jogadores experientes Sabem sempre de onde os inimigos estão vindo Por conta do respawn do seu time, cara Nos CODs da Treyarch, principalmente O respawn é muito simples Então, se o seu time tá nascendo do lado O time inimigo sempre vai tá nascendo do outro lado E é sempre no fundo do mapa A maioria das vezes, cara Eles só nascem do outro lado quando flipa Então, você lendo o minimapa ali Vendo onde os seus teammates estão Você sempre vai ter essa informação Da onde é o respawn inimigo E quando ele vira ou não pra outro lado, cara Então, você viu que o seu teammate tá nascendo De um lado do mapa Isso quer dizer que os inimigos estão nascendo do outro E é pra lá que você tem que ir E é lá que você vai ter mais chance De tá encontrando inimigos, cara Chegando na boca do respawn Vocês podem ver por essa gameplay Que tá funcionando de fundo Ou qualquer outra mina Você vai ter que ficar lá Matando bastante Até o seu time começar a nascer lá Quando o seu time começa a nascer lá Isso quer dizer que o respawn virou para o outro lado, cara No TDM isso acontece com mais frequência Então você chega no respawn Matar um, dois, três E já vira pro outro lado Então você vai ter que ter mais essa leitura E domination A bandeira faz com que o respawn fique lá Por mais tempo Então demora mais pra flipar Você consegue pegar mais kills Por conta disso É por isso que Eu e a maioria dos caras Que estão no top ranking mundial Jogam domination Por conta de ser um modo Onde o respawn demora mais Vai, você pega mais kills ali É... Mas mesmo assim Não quer dizer que Se a bandeira estiver vermelha Os inimigos sempre vão nascer lá Uma hora você vai matar tanto Ou o ultimate E você vai invadir lá no fundo E isso aí vai fazer com que O seu time comece a nascer lá E flipa o respawn Então quando você vê Que o seu time começou a nascer de um lado Quer dizer que os caras Estão nascendo do outro Então essa é a leitura Que vocês tem que ter do minimapa Cara, é muito simples Mas é uma coisa que faz Totalmente a diferença Na sua movimentação Com isso você sempre vai saber De onde os inimigos estão vindo Então só é ficar ligado Onde seus aliados estão nascendo Que você já tem Todas as informações Que você precisa do inimigo Cara, e é claro Tem algumas coisas Que facilitam mais isso Então Vants Advance de Wavy Principalmente Ajudam muito A você ter mais Essas informações Mesmo com muito cara de ghost Principalmente no TDM Se você não tem muita Essa manha de ver Quando flipou o respawn ou não Tacar um Vant Vai mostrar que um cara Está nascendo lá Numa região Você sabe que vai Estar vindo inimigo De lá também Então o Vant Sempre ajuda Um Advance de Wavy Não precisa nem falar Que é o Harper, né Ele mostra o tempo real Então é melhor ainda E claro Se você sabendo disso Não quer dizer que Outros jogadores de COD Não saibam disso Como eu disse Vários jogadores experientes Todos eles Usam o minimapa Muito bem E tem algumas formas De você Também Estar se escondendo No minimapa E estar ficando Mais tempo vivo E fazendo a sua Movimentação Com mais facilidade Que é Usar alguns packs Para estar Dificultando o inimigo E estar te Buscando por ali Então ghost Ninja Para não estar ouvindo O seu passe Nem aparecendo no Vant E é claro O silenciador Para quando você chegar No respawn inimigo Você consiga pegar Bastante kills Sem ser notado Então ajuda Bastante Você ficar Mais tempo Vivo Dentro do respawn De inimigos Principalmente Essas duas Coisas Bom galera E agora Eu vou estar Explicando Para vocês As melhores Rotas Para estar Avançando Nos mapas Como estar Usando ali Os obstáculos Do mapa Ao seu favor E é claro Também Algumas mecânicas Do Cold War Para estar Facilitando Tudo isso Então Bora lá A melhor rota Para estar Sempre avançando Na maioria Dos mapas É sempre Pela lateral A lateral É sempre o lado Mais seguro Para você estar Avançando Porque Se você já tem Aquela boa leitura De mapa Que eu falei Para vocês Na frente Você dificilmente Vai tomar Das costas Então se você Vem pela lateral Você só tem que Lidar com a frente E com um dos lados Isso daí Facilita muito Você vim avançando Porque se você Vim pela frente Você vai conseguir Levar o inimigo Com muita facilidade Ali E se vier pela lateral Você também Já fica bem Mais fácil De controlar Do que se você Vim correndo Ali pelo meio Do mato Desse mapa Ali no meio Da B Por exemplo Então A lateral É sempre a melhor Rota Qualquer um dos lados É sempre a melhor Rota Para estar avançando Na maioria dos mapas E claro Usem também Sempre os obstáculos Do mapa A seu favor Então Eu sempre costumo Falar isso Todo ano Que eu faço Esse vídeo De dica de movimentação Nada que está Ali no mapa Está ali por acaso Sabe Tudo está ali Para estar ajudando Você a avançar Um pouco melhor É claro Que tem uns caras Que usam isso Para camperar Tem uns cone de trânsito A gente sabe disso Mas cara Esses obstáculos São muito bons Para você estar Avançando Com mais facilidade Então Essa pedra por aqui Ela serve para você Estar avançando E olhando Se tem alguém aqui Aqui também A mesma coisa Sabe Então Sempre que vem avançando Use esses obstáculos Do mapa Ao seu favor Outra coisa Que você tem que fazer Cara Também É sempre que você For entrar no corner Dá aquela pré-mirada Sabe Então Vai entrar no corner Aqui ó Já dá aquela pré-mirada Nunca entra secão Assim sabe Ao menos que você tiver Muita segurança Já Mas Eu até Eu sempre dou Uma pré-mirada Assim Principalmente quando Eu vou entrar Num corner Que vai reto Sabe Então Sempre que eu estou Vindo por aqui Eu já dou aquela pré-mirada Quando eu vou entrar Numa casa também Em algum lugar fechado Eu sempre faço isso Pode prestar atenção Pelas gameplays Cara Para vocês Algumas mecânicas Para estar facilitando Ainda mais Isso Como eu falei Toda vez que eu vou entrar No corner Eu sempre gosto De estar dando Uma pré-mirada Mas O erro que eu vejo Muita gente cometendo Eles até entram Mirada Mas eles entram Mirada Às vezes com pouca segurança Entram dando aquela Aquela abrida de pixel Assim desse jeito Cara Então É uma abertura de pixel Muito, muito longa Você vira um alvo Muito fácil Fazendo isso Então A melhor forma De você estar Dando aquela pré-mirada Ou checando o corner É usando o slide cancel Cara Então pode prestar atenção Na minha gameplay Eu sempre uso isso Para estar Dobrando no corner Entrando aqui Num lugar fechado Sempre uso o slide cancel Para estar facilitando Essa situação E você pode usar também O slide cancel Nesse jogo É bem simples E ele ajuda muito Como eu falei Até entrar no corner Contra em algumas gunfights E é só você apertar O botão do slide Duas vezes Cara Esse daqui é o slide normal Por exemplo Vocês podem ver Que é um slide Que vai bem mais lento Já o slide cancel É um slide que vai bem mais rápido Então você consegue Sofrer bem mais inimigo Do que se você Der um slide normal Assim, sabe Então Slide cancel é bem mais rápido Muito bom para entrar em corners E é uma mecânica Muito simples Só apertar slide Slide Não sei qual botão Vocês usam Mas o meu é o analógico Então apertar o botão O analógico Duas vezes ali No meu caso Que o slide cancel Já ocorre Outras mecânicas Um pouco mais tradicional Dos cods É o jumpshot É o jumpshot Sempre muito bom Para você estar usando Nas horas das gunfights É o movimento Que eu mais uso Na hora das gunfights O slide cancel Eu também uso Às vezes Mas sem sombra de dúvidas O jumpshot Principalmente nas ARs É muito, muito OP Por causa do multiplicador De headshot Se você acertar um tiro Na cabeça Você tem que dar Um tiro a menos Para matar o adversário Então O jumpshot Além de você ser Um alvo mais difícil De acertar Você ainda Facilita acertar Um tiro na cabeça Do adversário E garantir a gunfight Então com certeza É o melhor movimento Para você estar usando A gunfight Eu uso toda hora E cara Se você quer ter Uma movimentação melhor Na hora da gunfight Use mais o jumpshot Que isso vai facilitar Em muitas coisas Para vocês E vocês vão ver Que vão conseguir garantir Muito mais gunfights Usando eles ali Usando ele A maioria das vezes Outro ali Esse eu já não uso tanto Mas também está nesse cod É o dropshot Para você usar o dropshot Como ele sempre foi Desse jeito aqui Sem ter nenhuma penalização O seu boneco Botar a mão na frente Você tem que usar ali A última alça das armas Que ela tira Aquela penalização Que o boneco Bota a mão na frente E aí você consegue Dar o dropshot Normalmente cara O dropshot Como eu disse Eu não uso muito Mas sempre que eu uso É um movimento Que surpreende o adversário Porque dificilmente Ele está esperando Que você vai deitar ali E meter bala neles E é claro Todos esses movimentos São facilitados ali Se você tiver O esquema de botões Um daqueles Que eu falei Lá no início do vídeo Porque você vai conseguir Fazer todos esses movimentos Aqui Sem tirar o dedo analógico E consequentemente Ter muito mais precisão Enquanto está fazendo Qualquer um deles E galera Uma outra mecânica Bem legal Essa daqui Surpreende bastante Principalmente os campers E pouca gente sabe É uma mecânica Para subir a escada Um pouco mais rápido Então você sobe Um pouquinho a escada E dá um jump Que aí você sobe Ela bem mais rápido Então sobe um pouquinho O jump Isso daí surpreende bastante Principalmente se tiver Um cara camperando aqui Que você consegue Levar ele bem mais rápido É uma mecânica Que pouca gente sabe Mas que surpreende muito Ajuda bastante Principalmente no armado Strike Ou nessa torre aqui Quando tem algum camperzinho É muito bacana Você levar ele Porque geralmente A galera sobe assim E aí facilita Muitas coisas Para o cara E se você subir Aqui assim Você Consegue surpreender Ainda mais É uma mecânica Bem legal Desse jogo Tem uma outra também Que muita gente Pergunta nas lives Também ajudando A movimentação Para você carregar Mais rápido Que é O reload cancel O reload cancel É bem simples É o mesmo Todo ano no COD Então você Carregando normal A AK carregaria assim Já com o reload cancel Ela carrega bem mais rápido E como é que eu faço isso É simples Cara Você corta meio que Uma animação ali Apertando o triângulo Triângulo Você faz o famoso YY Então você Dá uns tiros Carrega arma Pode ver que uma hora ali Ela já vai estar Com a Já vai estar Antes dela terminar A animação Ali no meu pente Já vai estar Com 40 balas E aí eu não preciso Esperar até o final Para estar carregando Ela sabe Só eu apertar Triângulo Triângulo Quando eu ver Que já apareceu 40 balas ali Que eu vou cortar Uma animação E carregar alguns Milissegundos Mais rápido E é claro Qualquer milissegundo Dentro do COD Te ajuda muito Principalmente se você Está ruxando Indo para cima Do respawn inimigo Essa é uma mecânica Que facilita bastante As coisas para você Às vezes até Faz você não usar Um carregador rápido E algumas armas Então bem legal mesmo E quanto mais demorado For a arma Melhor O YYF Sona LMGs e tudo mais Isso daí é muito bom Reload cancel Ou YY Dependendo de como você Gosta de chamar É muito bom É uma mecânica Bem bacana Para estar usando Ali na movimentação Principalmente se você For um ruxador E galera A última mecânica Essa daí também É muito bom Para estar surpreendendo Os inimigos E caindo direto No Red Glitch Eu uso principalmente Nesse mapa Que eu ia até esquecendo Lembrei no finalzinho É o Jump Slide E ele é bem simples Você tem que vir correndo Jumpa Vira para trás E slide E cara Principalmente nesse Red Glitch Aqui da Nukital Surpreende demais Os inimigos Porque geralmente A galera ficar campeando Por essa área aqui E aí cara Se você vir naquele jeito Vim mirado Ou O Slide Cancel Também pode te ajudar A atirar o cara Mas tem uns corners Que o Jump Slide Ajuda muito mais No caso Esse daqui Então Sei que sempre vai ter gente Ali ou ali em cima E aí Com o Jump Slide Eu venho correndo Jumpo Viro para trás E caio direto No Red Glitch Fica bem mais fácil De tirar os inimigos Limpar essa área Pode ver que Quando eu faço Essa movimentação Na Nukital Eu sempre gosto De estar fazendo ele Porque Surpreende Muitos adversários Então O que é muito simples Né galera Você só tem que ir Correndo Jumpa Vira para trás Slida Já cai atrás Do Red Glitch Corre Vira para trás Slida Cai atrás Do Red Glitch Muito Muito bom mesmo Para se movimentar E cara Isso daqui Surpreende demais Os inimigos Cara Vocês não sabem Quanto Sempre eu levo Os caras por aqui E é claro Todas essas mecânicas Que eu trouxe aqui No vídeo Para vocês Elas são facilitadas Se você tiver Um controle personalizado Ou usar Um daqueles botões Que eu mostrei Para vocês No início do jogo Porque isso daí Vai facilitar Você fazer Todos esses tipos De movimento E manter a mira Em cima do adversário Metendo bala nele Então Slide cancel Jump Drop shot Jump slide O jump na escada Todos eles vão ser Facilitados Por um desses esquemas De botões Com um controle personalizado Então Esse daí é o vídeo de hoje Se vocês curtiram Não esqueça Deixa o likezão aí Para me saber Que vocês gostaram Lembrando Se bater 350 likes Eu vou trazer o vídeo Específico de cada mapa Com respawn Melhores rotas Em cada específico mapa Melhores lugares Para pegar aqui Os spots Então se você quiser Ver essa série Todo mundo Deixa o likezão aí Se te ajudou esse vídeo Compartilha aí Para um amigo Para estar ajudando ele também E estar ajudando o canal E é claro Se inscreve aí Se for novo E ativa o sininho Para não perder nada Do conteúdo diário De vídeos e lives Aqui no canal Então é isso daí Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui